Vibe do Cobiçado Lá vai então E esse o meu amigo Naldo da Valor Ele fala assim na hora e fala Ô Laura, só me dá ele, só o que eu peço, ó Me dá seu carinho, devagarinho Mata meu desejo, com os teus beijos Numa ânsia louca, que faço minha mulher Segura agora, meu irmão Quero ser seu duro, toda essa noite Me cansar de gozo, os seus bastores Entrega-me a porto, fazer... O negócio tá bom demais aqui, meu irmão Sente só! Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor por você Sonhando um dia eu te amar Vibe do Cobiçado Vibe do Cobiçado Me sei Me sei Me sei Pra onde olham teus olhos Eu não sei Só sei Junto e misturado, meu irmão Sonho em família, sonho em amigos Sonho em parceiro E o Cobiçado detona Especialmente pra ela Alô, Laura, segura aí Seu olhar tão diferente Não me vê um pouquinho assim Sua origem Oriente Não vê o que eu estou a ver Mais alto é bom nesse merengue É mais alto É ego nesse merengue Tanta ternura Será que tu entende, não? Eu queria... Alô, meu amigo Bolachão E senti... Amigo Bolacha Gente, nossa Saudade de tua, moleque Me sei Me sei Me sei Me sei Pra onde olham teus olhos Eu não sei Você sabe Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria Alguém Já estamos gravando um CD ao vivo hoje Do aniversário, viu, meu irmão? Comigo é assim A humildade prevalece independente de qualquer momento A gente tem que registrar A gente quer da frase, né? Os momentos bons não são registrados, porém são vividos Mas comigo é vivido e porém relembrado também Seu olhar tão diferente Não vê que eu estou a ver Sua origem O oriente Não vê que eu estou a fim O seu jeito de falar Me diz tanta ternura Que eu queria te abraçar E sentir essa basura Me sei Me sei Me sei Me sei Me sei Pra onde olham teus olhos Eu não sei Só sei Só sei Só sei Que te queria Alguém Uma vez Sabem com Babalu Falou Babalu E aí moleque do A gente tá comigo Tá na mídia É Que te queria Alguém O Cristian Brito segura Meu amigo Cristian Brito Curtindo hoje a vibe Numa resenha Muito top Nosso privadão Alô faraó O faraó tá na área O faraó Cristian Brito Tá na área O verdadeiro Rei do exito Ao de lá Dele cose Più belle Ao de lá Dele Sala resenha Na humilde Meu irmão Ti sei Tu Ao de lá Ti sei Tu Per me Per me Solta Per me Ao de lá Del mare Più profondo Ti sei Tu Agora vai Tô vendo hoje Que essa casa Vai cair no chão Até posição nova Vai ter Ao de lá Dela volta Infinita Ao de lá Dela vida Ti sei Tu Ao de lá Ti sei Tu Per me Parecia um sonho A gente fica junto Andar apenas Vai ver o Rogério novo Hoje Pode sonorar E o que papai Lembra De tudo Que vivemos Das tardes De domingo Aqui ao lado Do faraó Papai A mágica Noia Gratidão Aceitar Que tudo Se perdeu Amor Não dá Ouvir Meu coração Pedindo Vai correr Pro lado Errado Meu amigo Rogerinho Da Bros Parceiro do Cobiçado Sempre Sempre Fechado Com a vibe Valeu meu brother Sabe que é nóis Meu irmão É o primeiro Ministro da vibe Rogerinho Da Bros O primeiro Ministro da vibe Do cobiçado A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, oh, oh Te amo Bora ver, Felipe O faraó tagão Uma chaminé Do meu lado Aqui o faraó Olha a fumaça Na live Em nome de Pereira e Tintores Passando o tempo E eu não O faraó Não Controlar Não dá E tá sem você Não dá Vibe Do cobiçado Vibe Do cobiçado Olá E eu Sabe quem gosta dessas? Sabem com Edson Homem da conveniência do Edson Guamari Fala Não esqueça Minhas saudades Não esqueci Ontem eu ouvi Aquela nossa canção Eu lembrei do dia Que você falou Que eu era Seu mundo Tudo pra você Foi tão lindo Eu confesso Não esqueci Olá Filho Cobiçado Olha Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não dá mais pra suportar Esse desejo E o gajo número um No estado do Pará Preciso ter depressa O teu amor Olha pra mim Mais alta Olha Olha Ai Nas manhãs Quando eu acordo Por você E a mais alta fala É só procurar Oi Uh Delícia Aí os rumos São como E os meus rumos São de Solidão Pode estar Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência Me devora O coração Vida e da hora Hoje mesmo Muita saudade E os meus rumos São de Solidão Pode estar Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência Me devora O coração Que culpa tenho De ser tão triste assim E você de Ninguém Pra me amar Isso agora O tempo já passou A chuva terminou E nosso amor Se acabou Tudo pode acontecer A partir de hoje em diante Meu amigo Naldo Você deu o seu resort Hoje pra fazer uma resenha Aqui a imagem da Bahia do Guajará Que culpa tenho E ele falou que só não botou A piscina pra encher De você ser Porque o cavalo Caiu Ele era cego Caiu dentro da piscina Para mim Amigo Naldo Meu irmão Homem do meu céu Esse é o nome da fera E você prometeu Eu me esperei Você não me deu Tudo pode acontecer A partir de hoje em diante Seu amor Não vou querer Não, 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 não Ei, cobiçado Você é dona, papai Vem pra vibe do cobiçado Quando a noite vem Quando sopra o bem Meu amor Eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto seu Eu estou atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância Percorrer Eu estarei Nos seus passos Pode crer Estou atento A cada gesto seu Mesmo sabendo Que o seu olhar Não é meu Preciso desse amor Pra ser feliz Meu bem Você é um pedaço do céu É muito mais doce Que o mel Só vai pro Lula Roda o Lula de volta Mas sei Que antes Você é mulher E sei que você Também quer Bruni tá de volta Bruni Ser um pouquinho De pecado Luz para todos Tá de volta também Sei Tem fogo Amor Tem paixão Por trás Dessa inibição Tem um vulcão Semi-acordado E essa vai pro meu amigo Naldo Meu irmão Dar valor E eu Como quem quer E não quer Vou ativar A mulher Que vai viver Sempre ao meu lado Aquele jeito Meu irmão Segura a saudade Dani I love you I need you With all my heart Olá Vique que pico bisado Todas as coisas que eu faço Me lembram você Se vou numa festa Se vou no cinema Você me acompanha No meu pensamento E até no futebol Se é meu time que ganha Em vez de alegria Tristão E aí Babalu Mais alta Afim de machucar Hoje Silêncio no quarto Quase me mata Eu deito na cama Carregador Carregador Pensar em você Abraço o meu travesseiro Procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo E eu não consegui Te esquecer Vibe do cobiçado A noite o silêncio do quarto Quase me mata Mais tarde esse quarto vai matar Tantas lembranças felizes Jogadas na cama Será que ele vai dar conta mais tarde, hein? Abraço teu velho retrato Procuro você e não acho Amor, eu não vou conseguir Me esquecer de você Opa! Já! Eu posso Bem ser ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor Sabial, Sabiá! Chegou ela, dude! Que eu me afastasse Pelo amor de Deus Você é pequena Mas é muito brava Pois me achas tão pobre Tão feio Tão deselegante E até você disse que tem Preconceito de cor Mas eu tenho uma arma mais forte Sou feito de amor Eu posso vencer Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Outro dia você me falou Que eu não valho nada Que eu não passo de um pé de chinelo Uma roupa rasgada Eu calado fiquei em resposta Eu ainda te dei uma flor Pois teu ódio caminha bem perto Do teu grande amor Eu posso Bem ser ninguém pra você Felipe, cobiçado Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer E eu tenho certeza DJ Felipe O robô mais lindo DJ Felipe Onde está o meu amor Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar É, Subabaluda falou Chegou a moreninha, baixinha, brabinha Do Doug, meu irmão Tá doido, né? Eu fiz o coração E pedindo-se A Dugo também chegou Meu Deus É o fim do mundo Meu amigo Caco Caco Caquinho Caco Caquinho do Flamuguinho Nosso presidente O do clube Flamuguinho O do Jurunas Campeão O do Parazão da Pelada Esse ano, meu irmão Alô, Caquinho Abraço do Cobiçado Do Pará, garoto Sabe que é nó Sempre e sempre Olha essa aqui, Naldo Olha essa aqui, Naldo Um, dois, três Vai Cobiçado Tá detonando tudo Já começou O dancinho do faraó Que eu me entrei Pega ontem Ele tava A você Foi Mijadou com mijadou Ele tava Foi Por eu sei Ele pensava Que ele era O super-homem Suga Vermelha Que eu te amo Botei você No meu caminho E sem destino Eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente E eu Eu me envolvi Agora estou preso A você Mas entenda Que foi Foi por amor Eu sei Eu sei Que eu me entrei O comissado Tô para Foi Vinheta gravada Pelo Cristian Brito Eu sei O comissado Tô para Fica de olho Ele viu nosso Não é que é problemático Ele Você De mim Fugiu Achando Que a gente Não iria dar certo Mas estava Bem perto Pra gente Se entender Se envolver E procurar Uma chance Pro nosso romance Sempre consegue Então fugiu De mim Me deixando Tudo assim Sem ser Felipe Cobiçado Felipe Cobiçado Felipe Cobiçado Quando eu te vi Beijando Uma mulher Bonita Fiquei louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher Vem brando De amor Por ele Me deixa doida Mas até bom Mas até bom Boa no gackeado Vai mais Se você Fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você Fica com ela Eu vou embora Cuidado aí Leonardo Que ele gosta Viu Pra sempre Quando eu te vi Beijando Uma mulher Bonita Eu fiquei Louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher Viu Um campão Não poder Me deixar Jogando esse campo E vai da câmera Ele diz Sem jeito E chorando Se você Fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você Fica com ela Eu vou embora Vixe Pra sempre DJ Felipe Cobiçado Felipe Cobiçado Felipe Cobiçado Felipe Cobiçado Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos Pelo chão E uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito De amar sempre Meu corpo Eu queria tanto Por enquanto Uma sessão dessas Viu uma homenagem A nossa aniversariante Depois o bagulho Enduido Me pegaram cinco horas De live mesmo A Dega tá aí do lado Palavras que tornam Em seu corpo Olha o Naldo O Naldo Manda abraço Rogerinho e Naldo Tudo sem saber Aonde está Vibe do Cobiçado Mais alto Me apaixonei Não te preocupa Viu É palma e meio Uma caixa de fósforo Que você Só você É Caixa de fósforo Aperta Fechada Só que eu tá com frio Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Égua Não é chance Quero te encontrar E te namorar Gratidão Rubinho Gratidão Sabiá Rubinho Viu Gratidão Dai Bibi Perigosa Vi você passar Me apaixonei No teu olhar Coração falou Que você Oi sou eu Cobiçado Grande amor Esperei Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Se um dia eu te encontrar Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Olha a dega O quanto eu te amo O quanto eu te amo É minha paixão Você estava mentira Você estava mentindo Diga logo Que não me amou Que não gostou De mim Não sente amor Por mim Rapaz Se um dia eu te encontrar Para fazer seus encantos É ramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que Já me desculpe Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que Já me desculpe Agora estou sofrendo E meu amigo e parceiro Barbeiro Marcos Vinícius O homem que dá um talento Nos cortes do cobiçado do Paratana Marcos Vinícius O barbeiro que dá um talento Nos cortes do cobiçado do Pará Hoje em dia você é conhecido Porque corta o cabelo cobiçado Quem quer cortar mais cabelo Quem quer virar blogueiro Teu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Aí o Felipe olhando Eu falei Ele faz essa cagada aí Me foge Me alimenta Não sei que Já me desculpe Aí estou olhando Ele que faz essa cagada aí Me fere e me risca de amor Me foge Me alimenta Não sabe que Já me desculpe Égua do tempo bom Égua do tempo bom Égua do tempo bom Vai 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 Se você pretende Viver um grande amor Sou seu amigo Eu Gratidão O cantor Primeiro ministro Rogerinho da Broz O primeiro ministro da vibe do cobiçado E o fiel Você é gostoso Você é gostoso Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu escravo Eu sou o seu senhor Sou seu servo Seu objeto Desculpo a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu cria Não tirado Não tirado da linha Estou ali carregando Sou adão Serpente Um transformador Sou o eremita O mago E eu vago Como um predador Olha que tá lá lá aí Sou Tudo seu prazer Afastalador Sou o que sempre quis ser Sendo apenas o seu trovador Apenas o outro cantor O que você tá carregando aí? Pode ser não, né? A extensão tá desligada Para os DJs Se você pretende Aí, Aura É isso mesmo Sou um grande amor Sou João Gilberto Vou perto Carregou aí Porque tá com problema O negócio aí Sou seu blu Não, bota Agora Aí, carregou Bota o fio Não, o fio aí embaixo Tá vendo aí o fio aí? Vou pro lado daqui Pro lado esquerdo Aqui, pro lado esquerdo Aí Pronto aí Carregou, né? Se você descarregando Não der Para lá no freio do açaí Pega um carregador Lá disso aí Carregou? Bora, Naldo Sente pra ti Pra ti, ó Um Dois Três Fora Indiscutivelmente Splash Panda Hoje eu vou tomar No caneco da mais alta Da nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não ter lá comigo Mas com o meu coração Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando tudo e queijo o mar Wesley vai você dançar Na vida Você meio malandragem, não? Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Perdi o seu perdão E a sua resposta Essa carne não sai, não? Esperaram a bola chegar E aí, qual é a parada? Um beijo, meu amor Bola, a gente tem uma carne ali Tu sabe, no talento Porque realmente Foi sua opinião Falei, não é pra botar ainda Só quando Primeiro-ministro vai Apolhe o Naldo aí Bora pra cima, diga só A tua decisão está tomada Te vai A outro lugar A outro lugar E sabe onde irás No Instagram Olha, isso é uma paulada Esquece Viu, Aura Tira o vinho E bota isso aí Dentro do copo dela Se tu te vai Tá virando extremo mortal Meu amigo Bruninho Santos Vem aí, Bruninho O homem tá na área Tá curtindo a vibe Na resenha No BD Na minha amiga Aura Bora pra cima, meu irmão Daquele jeito Rogerinho da Proz O primeiro-ministro da vibe Do cobiçado O faraó Cristian Brito Tá na área O verdadeiro rei do exito Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos E não foi que restou Do nosso amor Venho a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor Não sinto poder tentando parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Guerreirão, emoção É o som do meu amor A saudade só aumenta Quando eu escutar Guerreirão, tô tentando parar Robson, espetacular Robson Olha a mancada Eu gostava do Pedro, né? Mais alto vai cantar Mais alto, vai Pega o meu microfone aqui Cate de boca o meu microfone Te falei, pequenininho O microfone, mole Pequenininho É muito caqueado Olha meu amigo Babalu aí Alto esse abraço do Babalu Ele falou que vai riar Dois pacotes daqui a pouquinho Pode fazer, viva Babalu Que o homem do churrasco chegou Bola faz gostoso Eu não perguntava por que faz gostoso Churrasco, boa Não me deixe sozinha mais Gerente bola faz gostoso O dono da Vila Sorriso Procone eu amo, tiro eu amo Mas o amor é uma palavra O óleo era me farpado Quem é, Hugo? O que que eu vou aí? Quem é, R7? Já jogou na neve? Pergunta quem lançou ele aí? Pergunta quem lançou ele aí? Espero te ver Na beira-mar O Rogério te trouxe Ganhou logo uma casa E reviver Aquele amor Que não pude te dar Tu sabe que Onde estás? Estou a procurar Quer me arrastar, Rogério Quer me arrastar? Esse é alguém Que dê carinho E viva pra mim Cadê Raíssa? Vou pedir pra você ficar aqui Sem você O Luar As estrelas vão me guiar R7 chegou em casa Meu primo Eu mando Na beira-mar De você estar Que não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te Pergunta quem lançou ele aí? 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 Você me deixou Em meias dúvidas Fiquei Espero que em dia Você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor? Pergunta quem ensinou ele O toque sai, toque sai Ah, isso Que juro Sem você O Luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Que não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o caminho Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se